Oi pessoal, neste vídeo eu quero mostrar para vocês algumas sugestões de ferramentas que podem ser utilizadas durante a sua aula remota que promova a interação entre professores e estudantes. A primeira delas é uma ferramenta bastante conhecida e se chama Slido. Você pode acessar a plataforma do Slido a partir do seguinte endereço eletrônico, slide.do. Esta é a tela inicial do Slido e você pode fazer o login em uma conta gratuita a partir da sua conta Google. Me acompanhe aqui rapidamente. Esta é a minha conta do Slido e nesta plataforma, então, você pode criar eventos ou agendar um evento, utilizando estes dois botões laterais. Então, você pode criar um evento relacionado a sua aula, colocar a data de início, a data de fim e assim por diante. Então, aqui eu vou criar um evento só para demonstrar para vocês como que é fácil operar nesta plataforma. Pronto, o evento da minha aula já foi criado e agora eu posso adicionar as atividades interativas que vão compor a minha aula. Como, por exemplo, eu posso anexar uma atividade de formação de nuvem de palavras, eu posso colocar perguntas abertas e perguntas também objetivas e também enquetes. Uma coisa que é importante você ter em mente é que na conta gratuita do Slido, você consegue cadastrar apenas três atividades por evento. Então, aqui me acompanhe, eu vou criar rapidamente duas atividades interativas vinculadas a esta aula para vocês verem como que é fácil de fazer esta inserção. E aí E aí E aí E aí Pronto, eu cadastrei aqui duas atividades interativas só para exemplificar, e vocês viram que é muito fácil fazer a inserção delas. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente opera este sistema durante uma aula remota. Então, você pode estar fazendo a transmissão da sua aula via webconferência, você acessa a plataforma do Slido e vem aqui na opção de Present Mode. Você deve instruir os seus alunos, então, a acessar o site do Slido, Slido.com, e acessar com o seguinte código que será gerado automaticamente quando você criou a sua sala. Ou então, os alunos podem fazer o acesso a esta sua atividade a partir do escaneamento deste QR Code. Então, você faz esta instrução para os seus estudantes. Esta tela é uma tela inicial, o evento já está inicializado, mas ele ainda não tem nenhuma atividade rodando. E você, da sua tela de administrador, mexendo com o cursor do mouse, vai ter todos os botões de comandos aqui na parte de baixo. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma pergunta, basta eu selecionar uma daquelas que eu havia cadastrado anteriormente e clicar aqui em Play. Pronto, a pergunta, então, é mostrada na tela e todos os estudantes também irão visualizar esta pergunta no seu dispositivo, seja um tablet, celular ou computador, do qual eles tenham feito o acesso a esta plataforma. Finalizada a interação, você pode vir aqui no botão de desativar a pergunta, ele vai retornar para a tela inicial, e aí você pode, por exemplo, fazer uma nova interação. Então, você pode explorar diferentes recursos interativos, direcionar perguntas gerais para a turma, e esta é uma ferramenta bastante interessante de ser trabalhada. Muitas vezes, a gente encontra a resistência dos estudantes em participar respondendo as perguntas. Então, como o Slido é uma plataforma que não exige que o aluno se identifique, talvez ele se sinta um pouco mais confortável em arriscar uma resposta. Bom, pessoal, então eu vou colocar aqui para vocês uma gravação de uma webconferência que eu fiz com os meus estudantes, em uma das disciplinas que eu leciono. Eu vou pedir que vocês acessem novamente aquela plataforma Slido.com, que é a mesma que a gente utilizou na aula passada, e entrem com o código, eu acho que é o mesmo código, inclusive, 79555. Entrem com este código aqui na sala. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Bom, pessoal, vocês conseguiram entrar aqui no Slido? Só me deem um ok ali no chat se vocês conseguirem fazer o acesso. Beleza, então. Bom, eu vou colocar aqui para vocês uma pergunta, então, e quero que vocês me respondam. É uma pergunta de múltiplo escolha. Bom, pensando, então, nisso que eu acabei de explicar para vocês, tá? A gente falou sobre líquidos que estão com equilíbrio com o seu vapor, num processo de vaporização, e eu quero saber, então, qual que é a relação das forças intermoleculares com a pressão de vapor, certo? Qual que é a relação? Reflita um pouco sobre como que a interação intermolecular, se é fraca ou forte, como que essas interações podem influenciar na pressão de vapor, e responda essa pergunta aqui para mim. Uma vez que os estudantes responderam aos questionamentos que você fez aqui no Slido, como, por exemplo, uma enquete, uma nuvem de palavras, ou uma pergunta de múltiplo escolha, você pode compartilhar as respostas diretamente lá no Moodle. Para isso, você vem na área do seu evento, na opção de Live Pools, você vai ver aqui, então, todas as suas perguntas, e, clicando aqui nesses três botõezinhos, você tem a opção de compartilhar. E aí, você copia, então, diretamente o Embedded Code desta pergunta, que pode ser incorporada diretamente lá no Moodle. Uma outra plataforma que pode ser utilizada é a AnswerGarden. AnswerGarden é uma plataforma online que não necessita que você faça um cadastro para ser utilizado, e ela gera nuvens de palavras. Então, você pode fazer o acesso a esta plataforma a partir do seguinte endereço eletrônico, answergarden.ch Na tela inicial, você vai ter, então, aqui uma opção de adicionar uma nova atividade. Você deve, então, preencher aqui os tópicos necessários que ele exige para criar, então, a sua atividade interativa. Você pode colocar aqui uma pergunta curta que vocês queiram, como, por exemplo, eu quero fazer uma atividade de brainstorming para eu identificar o que os meus alunos já conhecem sobre o termo fluido. Aqui embaixo, então, eu vou colocar o modo da atividade que vai ser de brainstorming. O tamanho das respostas que eu posso admitir, eu vou colocar aqui 40 caracteres, que é o máximo. Eu não vou exigir que os alunos entrem com uma senha para acessar a atividade. E eu vou colocar aqui um filtro de spam para que o sistema bloqueie respostas inadequadas. Finalizado isso, eu clico aqui em Create. Bom, uma vez que foi criado, então, a sua atividade de nuvem de palavras, você pode copiar este link que vai aparecer no seu navegador e compartilhar com os seus estudantes. Então, os estudantes vão estar aptos a fazer respostas preenchendo aqui neste campo e cada vez que ele fizer alguma submissão, a nuvem de palavras será gerada. Eu vou fazer aqui uma simulação. Então, a cada nova resposta que você tiver nessa plataforma, uma nuvem de palavras será criada automaticamente. Você pode também incorporar esta ferramenta no Moodle, copiando o seu link do Embedded. Este link está disponível na parte inferior da página. Me acompanhe aqui rapidamente. Então, copiando este link aqui do Embedded e anexando lá no Moodle, os estudantes vão ter a visualização desta página direto no ambiente virtual de aprendizagem. A última plataforma que eu quero mostrar para vocês se chama Visia. O Visia é uma plataforma que promove a interação, mas não necessariamente precisa ser uma interação síncrona. ela pode ser uma atividade assíncrona. O Visia é uma alternativa para quem não tem acesso ao H5P, que é a ferramenta disponibilizada no Moodle. Ou seja, o Visia, ele coloca questões e interações num vídeo. Você pode fazer o acesso da plataforma Visia a partir do seguinte endereço eletrônico, visia.co. E o login pode ser feito a partir da sua conta Google. Na área do usuário da plataforma Visia, então, para criar um novo vídeo interativo, você deve clicar aqui em New Video. Os vídeos que serão utilizados para adicionar as interações, perguntas, enquetes e assim por diante, devem estar disponíveis numa plataforma de streaming. Neste caso, o Visia tem conectividade tanto com o YouTube quanto com o Visia. Então, você pode gravar uma videoaula ou pegar um vídeo já produzido e colocar algumas atividades interativas neste vídeo. Então, você deve localizar o vídeo no YouTube, por exemplo, e indicar aqui o link. Eu vou fazer aqui uma atividade rapidamente para demonstração. Então, eu escolhi aqui um vídeo de um experimento de química que está relacionado com interações intermoleculares. E aqui na barra de acompanhamento do vídeo, a gente tem, então, a possibilidade de colocar interações. As interações possíveis são do tipo quiz, pergunta, perguntas e respostas, principalmente. Então, eu vou anexar aqui uma atividade interativa. Eu seleciono uma parte do vídeo e clico, por exemplo, aqui em perguntas. Você pode adicionar quantas atividades interativas que você quiser no seu vídeo. Uma vez que você adicionou, os tempos onde cada pergunta irá aparecer ficará sinalizada aqui na barra de tempo do seu vídeo. Para você ter uma visualização prévia de como vai aparecer para os estudantes, basta clicar aqui em Preview. Então, irá aparecer aqui um Preview e você terá a mesma visualização que os seus estudantes terão. Eu vou passar aqui rapidamente só para mostrar como que vai aparecer a caixa de pergunta depois do vídeo estar produzido. Neste momento, então, quando ele chega na interação, na pergunta, o vídeo é parado automaticamente e vai abrir, então, uma caixa de diálogo para o aluno fazer a sua resposta, uma vez que eu cadastrei uma pergunta aberta. A configuração inicial do Vizia não exige que os alunos se identifiquem, mas você pode exigir que cada estudante que acesse a atividade faça a sua identificação. Esta opção está aqui embaixo, então você deve habilitar esta opção de Gate Video. Se você habilitar esta função, quando o aluno fazer o acesso, irá perguntar o seu nome e o endereço de e-mail. Veja como fica nesta possibilidade. Antes, então, de iniciar o vídeo, vai aparecer uma caixa de diálogo para o aluno preencher com o seu nome e seu e-mail. E só depois do preenchimento dessas informações que ele pode, então, assistir o vídeo e fazer a atividade avaliativa, por exemplo. Todas as respostas dos estudantes, então, estarão disponíveis aqui em documentos de relatório das respostas. Então, você pode fazer o acompanhamento posterior e acompanhar também o número de respostas que já foi concluída. Assim como as outras plataformas, o Vizia permite que ele vincule esta atividade no Moodle. Basta você copiar este link do Embedded e vincular lá no ambiente virtual de aprendizagem. Tchau, 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 tchau Obrigado.